Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robbins, hoje mais nada, deixa seu joinha, se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho. Gente, lembrando, vamos aqui no nosso, curte o nosso hard baby frame, tá? Lembrando, no que pergunto de aço, o nível dos inimigos level 100, saúde, escudo e madura, mais 250%, tá? A gente vai fazer essa missãozinha aqui, ó, de care, sabotagem, tá? Beleza? Antes de mais nada, vamos usar um videozinho pra vocês, depois a gente volta com o arremate aí, beleza? Vamos lá. Seguinte, gente, ó, esse revenante, ele também dá pra fazer index, tá? Pode ver até que o nome aqui que eu deixo aqui, ó, tá vendo? Index, tá? Qual que é o fundamento dessa build? A 2 dele, olha só, a 2, ó, encubra-se de energia sentiente, refletindo o dano recebido e atordoando todos aqueles que ousarem atacar. Inimigos atordoados podem ser afetados pela habilidade etral, sem custo de energia, etral, isso aqui, ó, beleza? Eu posso jogar o 2, na verdade, os bichos vão bater em mim, certo? Eles vão bater em mim e ficam atordoados, até pode jogar essa magia aqui. Só que o que eu quero fazer? Tomou dano? Não se esquece, porque isso aqui, gente, olha só, quantidade de carga, 16, quer dizer, quanto mais força eu tiver aqui, tá? Lembrando, essa build não é pra usar a ult, tá, gente? Essa ult aqui é muito boa, mas não se aplica quando você põe muita força aqui, porque no caso aqui, ó, tá? Minha eficiência é muito baixa, tá? Então esse modo aqui é excelente pra estar usando só a habilidade 2, tá? E é muito bom pro Index, pro Index você vai fazer o seguinte, vai ter as bolinhas de mana quando você aparece no comecinho lá, você passa na bolinha de mana, pisou, e é isso que a gente pode estar usando o 2 lá, beleza? Então o que a gente tá usando aqui, ó, Gladiator, Gladiator, é, pra deixar mais sorte, vamos lá, nossa arminha aqui, ó, prestar atenção nessa arminha aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó, gente, tá vendo? Eu tô usando, ó, Bloodhunt, Ip Hounds e Gladiator aqui, tá vendo? Beleza? Eu tenho 3 Gladiators aqui, por quê? Porque esse aqui vai ficar muito mais forte ainda com o nosso Revenante. A gente vai matar muito rápido. Então o que eu tenho aqui? Eu ampliei a força, certo? Eu joguei aqui, ó, algo Secret pra dar mais força, joguei o Blind Hate pra dar mais força, tá vendo? Tá com coisa de Project também. Gladiator com mais outros 2 de lá, tá vendo? Mais outro Gladiator aqui, são 4 Gladiator. E Streamline pra dar um pouco mais de eficiência, só pra eu poder lutar pelo menos, né? Quando eu começar lá a jogar, já vou ter energia, tá? Pra poder, pelo menos, dar o 2 aqui, tá? Tem o Guardian Energize aqui também, tá? Basicamente tem o Nara Mai, tá vendo? Pra dar duração aqui, pra minha habilidade. Beleza? Aqui até poderia tirar, gente, porque eu não preciso de duração, tá? Mas eu não sei o que seria bom pra colocar aqui. Uma Adaptation? Poderia colocar uma Adaptation aqui, né? Mas como eu vou tomar só aquele dano inicial, sabe assim, pum, né? Eu tô na dúvida aqui, eu deixo isso aqui. Eu fiz, eu joguei bem com essa daqui. Deixa eu ver uma coisa, só me tirar uma dúvida aqui, tá vendo? Olha lá. Custo duração, 3 segundos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Custo duração, 8 segundos. É, 8 segundos, eu vou ficar todo lado, né? Vale a pena deixar aqui, tá? Porque o que acontece, tá vendo? A duração ali, ó, do 2. Se não, eles ficam só 3 segundinhos. Então, eu tenho 9 segundos, né? Deve ser que a gente tomar um dano e bater neles. Beleza? E aqui, temos aqui também a minha Nucocuva. Essa arma tá forte, gente. Tá muito legal essa arma aqui, tá? Depois, bem de detalhe, ó, tá vendo? Radiação corrosiva. Depois você dá uma olhadinha na vídeo aqui pra não ficar muito longo, tá? Aí você dá uma pausa aqui. E agradecer também o pessoal dos que estão me seguindo lá na Twitch. Também os últimos... Aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Esse aqui é da Twitch lá, gente. Valeu o pessoal também da Twitch, tá? E temos aqui também, gente, a nossa Naramon, tá? Que eu tô deixando aqui, ó, com Power Spike. Beleza? Lembrando, pra você desvincular todas as escolas, É pontuação, beleza? E também tô deixando aqui o meu cachorrinho, tá? Então, como eu tô farmando, Eu posso até tirar o Helios aqui, ó. E vou deixar isso aqui, ó, o Urras. Porque ele vai deixar invisível, tá? Se eu precisar, ó. Se eu não atacar ninguém, tá? Esse aqui é um Urras. Tá? Então, assim, sempre esse mod aqui dele, ó. Tá? Cobrou com a mufla, assim mesmo. E eu sou mestre pra cada sua presa Enquanto eles estão dentro de 24 metros. Beleza? Basicamente é isso, gente, ó. Tá? Resumindo. Vou entrar na missão lá, tá? É uma missão de sabotagem. Vou usar o 2 aqui, ó. Tá? Vai ter sacado 16 vezes. Então, são 16 inimigos que podem dar um tiro em mim. Não acontece nada. Tomar um tiro, não faz nada, né? Ele é imune, tá? Beleza? Então, vamos ver isso na prática. Tô usando aqui uma... Uma Celtra. Vamos mostrar a Celtra pra vocês também, né? Só pra ficar aqui... Capedinho. Quem quiser uma BID da Celtra, tá aqui, ó. Tá? Lembrando, você vai pegar isso, Urano e Ur. Você pega o BP da Celtra. Beleza? Dá uma pausinha. Ela é uma arma muito boa. Só deixar aqui, ó. Vamos embora, gente. Vamos lá. É legalzinha isso aqui, gente. Beleza? Vamos lá. Opa. Sempre ligeirinho. Lembrando, estamos aqui em Care Sabotage. Vamos lá. E vamos chamar... Vamos chamando aqui nosso querido amigo. Deixa like no vídeo que você vai viver. Deixa deslike no vídeo que você vai morrer. Bom, cheguei aqui, gente. O que eu vou fazer? Eu vou usar o 2. Eu vou ter energia suficiente, ó. Apertei o 2. Solta, tá? Stackzinho lá embaixo, ó. 16, tá marcando aqui, ó. 16, ó. Tá vendo aqui, ó. 16, tá? Esse 16 aqui é o quanto de dano eu posso tomar. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. E vou seguir lá. Eu posso matar os inimigos ou simplesmente sair correndo, tá, gente? Se precisar de energia, posso pegar e vir aqui, ó. Apertar isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Só mandar um pouquinho de energia. Não usei o Flow lá, tá? Isso aqui dá mais ou menos duas cargas pra mim, tá? Ó. Encheu, beleza. Vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Quer ver o que aconteceu, ó. Dá uma olhadinha, ó. Bate. Bate o gosto. Peraí, deixa eu bater nesse cara aqui, ó. Vai, bate em mim. Bateu, tá vendo? Pode usar um de 100 custos, ó. Beleza? Ó lá. Só que esses são 8 segundos só, tá vendo? Já foram 14 stacks também, tá vendo? Beleza? Opa, desculpe. Eu tenho 14 golpes, ó. 13 agora eu tenho, tá vendo? Vamos lá. Minha nucura, ó. Tá legalzinha, tá vendo? Mas a minha arma primária tá mais forte ainda, tá? Vamos lá bater aqui. Isso aqui é mais rapidinho, é rapidinho essa missão, essa sabotagem, ó. Como vocês acompanham aqui, ó. 11 vezes, tá? Ó, eu tô andando. Eu não tô dando golpe, tá, gente? Ó. 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 Tá? Ó lá. Tão 11, 9 vezes, tá? Ó, eles bateram em mim, ó. Eles ficam imobilizados. Nossa. Isso aqui eu enrosquei, hein? Tá, ó. 8 vezes. Tá? Isso aqui é muito fácil, gente. Pera aí, gente. Agora... Cadê? Ó. Não, eu... Fala sério. Eu consigo entrar uns buracos aqui. Pensa, deu, ó. 7 vezes. Vou andando aqui, ó. Eu vou até ir rápido aqui, ó. Pra vocês verem, ó. 4. Ó, quer ver? Ó, 3. Estão batendo em mim, os caras estão batendo em mim, ó. Vou virar a tena aqui, ó. Vou dar um body dash lá rapidinho, ó. Tá, ó. Aqui, ó. Daqui, ó. Daqui, ó. Daqui, ó. Daqui, ó. Pode matar ele se eu quiser. Ou simplesmente vim aqui, ó. Ó, vou apertar o 2 de novo, ó. Ó, olha só. Vou apertar o 2 aqui de novo. Eles vão batendo em mim, ó. Ó lá. 14, 13, tá vendo? Ó. Vim aqui de novo. Vamos lá. Vamos matar esse carinha aqui, só pra eles não ficarem... Ó, o bicho é bravo aqui, hein. Tá? Show de bola. Vamos lá. Vamos agora pra outra área. Aqui. Tá o Y aqui pra poder fazer rápido aqui. Cadê o outro? Foi pra baixo. Ai, cachorrinho morreu. Vem cá, morre, não. Não salvou você. Vem aqui. Ah, rapaz. Cadê você? Oxi. Cadê o seu, Oxi? Cadê, feioinho? Tá aqui. Aí, aqui, ó. Não deixa ele morrer, não. Não pode. Vamos lá, gente. Tá? Bom, aqui, cadê? Vamos lá, bora rapidinho ali, ó. O bicho tá um parrudo aqui. Tá todo um aço, lembra, tá? Posso batar ou simplesmente, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos rapidinho lá pra o ídolo ficar longo e vocês vão ficarem tristes. Lembrando, gente, fica no final do vídeo, vai ter uma surpresinha aí, tá? Quem estiver assistindo aí, quem estiver assistindo aí... Vai ver em primeira mão, tá? Assiste o final dos créditos. Cadê? Aqui. Vocês vão gostar, tá? Vem aqui, ó. Pt-U-Y. Vamos matar essas coisinhas aqui, ó. Vamos pegar minha salteirinha. Porrada, agora é só ir embora. Ó lá. Vamos, vamos, feinho. Feinho, venha. Ó, ó lá. Bate, 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 bate. Bate, ó. Bateu, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó lá. Tá vendo o policia com tudo do lado, ó? Vem cá, ó. Ó, ó lá. Bate. Ó lá. Ele bateu em mim, tá vendo? Aperto de novo o dois. Ó aqui, ó. Ó lá. Todo mundo que vai bater em mim aqui, ó. Vai ficar todo do lado, ó. Vai, bate. Isso no Index, gente, é excelente, ó. Bate aí, bate aí. Bateu, bateu, gostou. Tchau. Vamos embora aqui, vai. Vai rápido. Opa, pra cá, pra cá. Nossa, fui errado. Vamos lá, pra cá. Vem, feinho, corre. Pra cá. Por que acontece? Quando você fizer o seu de crédito fazendo Index, gente. Essa vida aqui é excelente. Porque os caras vão bater em você. Vai ficar todo do lado. Usa a milizinha lá. E você rebenta eles. Beleza? Foi fácil, né? Essa aqui foi muito fácil. Essa aqui é se você tivesse um likezinho no vídeo, né? Deixa o like no vídeo aqui. No finalzinho, gente, a gente vai mostrar aqui os nossos créditos, tá? Já vou até rodar os créditos aqui. Vou agradecer o pessoal que fica ajudando bastante o canal aqui, né? Então, sem eles, rapaz, o canal não seria nada, tá? E vamos chamar aqui pra finalizar o vídeo, gente. Obrigado. Essa aqui vai vir a vida do Revenante. Enquanto o nosso Bebitendo vai mostrar uma coisinha pra vocês, tá? E vocês deixem aí o like. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. É isso aí, pessoal. Valeu. Fica assistindo o vídeo aí. Deixa o like no vídeo. Aperta o sininho. Se inscreve no canal. Não esquece. Bom, quero aproveitar aqui, gente, e mandar um abraço pro Falcom DG, Paulo Gomes, André Costas, Vicky João Bravo, Gabriel Paiva Freitas, Belkitt, Luiz Antônio Palma, BSN e Luqueta, gente. Bom, gente, eu quero aproveitar aqui e fazer uma resposta, né? Perguntas já fizeram pra mim, né? E que às vezes eu me embanando um pouco. Ai, dá umas coisas da cabeça. Não sei. É, melhorei. Bom, seguinte, gente. O Lucas, lá de Osato, São Paulo, perguntou. Bebitendo, qual é a arma que você gosta mais favorita? O que você gosta mais? Eu gosto das armas que explodem. Ai, é tão legal ver aqueles corpinhos explodindo. Sabe aquelas bazookas que explodem tudo assim pra cá, bracinho pra lá, cabeça voando. Ai, eu fico tão feliz e me dá uma alegria. Não sei porquê, mas acontece. Bom, outra pergunta também foi pro Romero. Ei, Romero. Romero, lá do Ceará. Ele é amigo lá do Lele Cachada. Água também, né? Ele perguntou, por que o Ligeirinho fala com a lei? Ai, é o seguinte, Romero. Eu conheci o Ligeirinho, foi uma situação assim que, é, acontece, né? Eu tava com a minha bicicletinha andando pra lá e pra cá. Aí eu vi um Pipa voando e foi atrás do Pipa, né? É que era, eu morava de uma ruazinha, né? Aí o caminhão passou e eu... É, acontece, né? Aí, sabe o que é? Eu fui pro outro lado. Daí, botei as botas, né? Aí, conheci o menino lá, o Taligeirinho, que fala com os mortos. Aí ele falou, ô, ô Minec, vem cá. Você quer ganhar um trocado aí? Eu falei, é, é bom, né? Por mais que eu não sei, eu não vou gastar, mas é bom. Pô, tem lá o canal do amigo meu, você pode ajudar, né? O que você acha? Aí eu, é, não tô fazendo nada, você também, né? E que eu ganho em troca? Ah, tem uns caras da dislike lá, você pode usar eles, né? Aí eu, ô, gostei, d'acorda. Então tá aqui, né? Tá aí, trabalhando. Beleza? Ah, e tem também o Belkitt. Belkitt perguntou, qual é a beauty favorita do Baby Teno? Não mexe a boca de falar, gosta da Sarinha. A Sarinha é das minhas. Ela tá com veneno. Explode, nossa senhora É a carvote, tudo que ela gosta Ficou muito doido que fica Veneno pra cá, veneno pra lá É a carvota, nossa senhora Adoro Olha como veneno explode, mata aqui Mata 10, mata 50 Essa é das minhas, falou gente Então vamos chegar ao final do vídeo aí Deixa o like no vídeo Falou, tchau Se é que me entende